A esperança está de volta a uma região que é cenário de um dos maiores desastres ambientais já produzidos pelo homem. O mar que virou deserto pode voltar à vida. Isso era um porto. A cidade de Arausque, no oeste do Cazaquistão, tem no nome, o nome do Mar Aral, que dava vida, empregos e sustento a todos por aqui. Muita gente deixou a cidade porque o mar foi embora. Os guindastes desse porto pesqueiro estão abandonados e enferrujados. Alguns barcos ficaram a seco, estacionados, atolados, em terra firme. Do Mar Aral, aqui só restam poças d'água. É a história do pior desastre ecológico já produzido pela humanidade. A escala da devastação é mais fácil de ser percebida do céu. Deveríamos estar voando sobre água. Mas o mar foi desaparecendo, recuando. E aqui de cima é difícil se imaginar como isso pode ter acontecido. É encarando uma estrada de terra de 90 quilômetros que podemos chegar mais perto da explicação. O solo está branco de tanto sal. Aqui, plantar é perda de tempo. Esse homem era pescador, hoje é pastor. Ele conta que o avô, o pai e ele, quando jovem, sempre viveram da pesca. Mas que há muito tempo isso é impossível. Ali perto está a prova de que não é mentira de pescador. São carcaças, esqueletos, restos de tantos barcos, pesqueiros, que não fugiram a tempo. Até os anos 60, barcos como esses retiravam cerca de 50 mil toneladas de peixes por ano aqui do Mar Aral. Mas aí, os líderes da então União Soviética decidiram priorizar a produção de algodão. Desviaram o curso de dois rios que traziam água aqui para o Mar Aral. O resultado é que em pouco mais de 30 anos, o volume de água do Mar Aral caiu em 90%. A superfície diminuiu 75%. O mar hoje é praticamente um deserto. Originalmente, o Mar Aral tinha 400 quilômetros de norte a sul, 280 de leste a oeste. Mas diminuiu tanto que causou uma tragédia para a economia da região. Mas não só. Transformou também totalmente o clima. Os invernos hoje são muito mais frios, os verões muito mais quentes. Aqui chega a fazer menos 40 graus no inverno, mais 50 no verão. O clima é apenas um dos problemas. O que restou do mar é uma sopa que mistura sal demais, pesticidas, fertilizantes que poluem. O solo é igual. Quando venta, e venta muito por aqui, o ar também é puro veneno. O resultado é o pior índice de mortalidade infantil de todos os países da ex-União Soviética. Tuberculose, câncer, doenças de pulmão, a população sofre demais. Maria do Carmo, привет, Cazaquistana. Nessa aldeia são todos muito amistosos. Poucos estrangeiros passam por aqui. É um fim de mundo. Mas existe esperança. O Mar Aral, que estava diminuindo a cada ano, começa a crescer novamente. O mar estava dividido praticamente em dois. E o governo do Cazaquistão decidiu construir um dique para separar completamente as duas partes. Com isso, desde o fim do ano passado, que o Mar Aral voltou a crescer. E se espera que, aos poucos, essa possa ser uma das raras histórias de sucesso no mundo em termos de recuperação do meio ambiente. O dique de 14 quilômetros vai permitir que a parte norte do Mar Aral se recupere. O governo do Cazaquistão está usando a riqueza do petróleo do país para salvar o mar e a vida de muita gente. Saem os camelos, voltam os peixes.